Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar um vídeo aqui na chacra, faz tempo que eu não gravo aqui. Então, eu tava com um problema grave aqui esses dias, que são as tiriricas, os matinhos verdinhos. Eles estão se espalhando pra todo lado. Não, isso aqui não é SP, é uma espécie, só que isso aqui é diferente. Mas isso aqui também. Daí, ali embaixo no meu quintal se alastrou essas coisinhas aí, nos pés da planta. Isso daí, isso daí é portador de nematóides, essas coisinhas. Daí se eles ficarem perto de planta, veio visitar eu aqui a cadela do vizinho. Então, daí eu vou... Já passei o veneno aqui, já guardei o equipamento ali. Já tá guardado ali as minhas coisas, as máscaras, as coisinhas. Eu passei em veneno em todos esses matinhos aqui, ó. Vai, 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 vai. Quer aparecer? Ó, vem aqui, vem. Olha aqui. Olha aqui. Piu. Ó, ó. Hum. Então, já passei em todos esses matinhos aqui. Passei no quintal, passei em tudo. Eu quero ver o que mata aqui, na verdade. Então, eu passei isso aqui, ó. O Mati Tiririca. E a formulação é Imazapir. Ela mata plantas aninha, tiririca, roseta, menino e bravo. E plantas de folha larga com até quatro folhas. Aí tem que ficar atento nesse aqui pra ver. Eu usei três caixinhas. Cada caixinha tem oito sachês aqui. Eu usei 24 no quintal inteiro. Foi bastante. Porque cada sachê desse, tá escrito que faz 32 metros quadrados. Então, é... É... O meu quintal é grande, né? Vocês sabem, quem acompanha os vídeos. Infelizmente, a gente tem que usar essas coisas em quintal grande assim. Não tem escapatório. Não dá pra fazer tudo. O controle biológico comum. Tudo... Natural, né? Aqui nem aqui as minhas plantas. Aqui eu tava vendo a planta demolida aqui. Essa aqui, ó. Eu já achei aqui. Cortadeira. Tá na madeira lá. Então, eu vou pegar. Eu vou usar esse aqui. Formelix. Então, esse aqui, ele é muito bom. Esse aqui, eu sempre uso. Esse aqui é o menos... Menos venenoso dos... Pra matar essas coisinhas. Esse aqui é simples também. Só dão... Uma borrifadinha na costa deles. Porque você pode jogar em planta também. Que ele não agride planta, não. Aí, você vem molhando a mão deles aqui, ó. Mola a costa de algumas. Aí, vem a manutenção indo. Essa aí, essa uva aqui. Essas... Quem, quem, né? Que a gente chama aqui. Quem, quem? A versão campeã pra acabar com... Com planta. Quero ver se elas não fizeram algum ninho aqui no chão. Tá vendo aqui. Só essas borrifadinhas que eu dei aqui, já vai... Tem que tomar cuidado com as minhas abelhas. Que eu tenho umas abelhas aqui no chão, aqui, ó. Tem quatro. Uma dessas abelhas. Tem que tomar cuidado com essas abelhas aqui. Deixa eu descer pra lá. Vou descer e já ver se tem mais formiga pra lá. Então, aqui nesses matinhos que eu passei. E esses que estão amarelados. Esse daí é um senhorzinho que cuida aqui pra mim, carpe aqui. Que ele não tá dando conta de carpia agora. Tá vindo do vizinho aqui, ó. Essa cerca aqui é do vizinho daí. Olha lá o vizinho. Tá vindo do vizinho as formiga. O vizinho tá ficando grande já. Ele andou carpindo aqui já. Passando veneno em alguns lugar quando não tem planta. E aí ele passa randap mesmo, né. E aí aqui, perto de planta aqui, ele já não passa muito. Depois que você passa esse tipo de veneno, randap, essas coisas, você tem que esperar três meses pra você plantar. Eu vou mostrar as tiriripas que tem no meu quintal. Eu vou mostrar as tiriripas que tem no meu quintal. É, a massinha, né. Se esses massinhos terem espalhado, eu vim passando aqui. Tá. Não vai morar com o jazeiro aqui, ó. Pensa de uma coisa que tá carregada. Pimenta está perdendo também, eu sempre colho e levo para os outros Agora olha aqui, tudo que você vê de verde aqui no chão entre as plantas aqui é piririca Só que eu carpino em volta das plantas antes de passar Virou um campo de tiririca aqui, vai sover demais esses dias Daí o negócio se alastrou que é uma beleza Eu passei em tudo que deu aqui, eu dei umas desborrifadas nesses pés de feijão, nesses Pés de morango nas beiras para ver se queima também, para ver se mata ou não Porque quero saber se é prejudicial para os pés de fruta ou não Vamos ver, diz que com uma semana já começa a fazer efeito, já é para começar a amarelar essas coisas Vamos ver se vai fazer efeito, não vai afetar minhas plantas Ele disse que é um herbicida seletivo né, herbicida seletivo ele só pega determinada planta Então não é para afetar o restante O meu pé de limão ele está carregando bem já, esse daqui Fiz uma poda drástica em tudo né, fiz uma poda naquele pessegueiro, no outro Nesse limonelinho aqui eu não fiz Uns pés de laranja eu fiz Pocã, mexerica Esse aqui eu já fiz, esse é o primeiro que dá fruta né, durante o ano Eu fiz a poda esses tempos atrás, pode ver que está meio verdinho E os galhos estão aqui no chão, espalhados aqui Galho aqui, uma pilha de galho lá do clã Já está tudo brotando já Eu faço em final de fevereiro as podas aqui, que deu mais certo até agora Teve galho que engrossou bem aqui ó, com uma polegada quase Daí tem que cortar, não pode cair Mas já começou ó Achei bem limpinho o meio dele O meu tem muita pernada aqui ó, era para ter umas 3 só, tem umas 6, 7 em cada um Aí você está aguentando bem, pela grossura da árvore aí Acho que o chão está alimentando bem Toca sossegado, não está sendo prejudicial para ela né Não, a piririca desceu para cá também ó Então o meu rio, por enquanto está parado, mas eu vou mexer nele logo Então eu não acreditava que o cara falou assim que se botar o eucalipto verde na água ele ia brotar Olha aqui ó, todos brotaram Já faz mais de mês que eles estão aqui Eu não pude vir fazer o restante aqui, botar as coras e as fincais no chão Fincais no chão Na verdade é a única madeira que não brotou aqui ó Porque eu botei ela invertida, pode ver que está preta a ponta dela e a parte que estava no chão Mas ela foi a única que não brotou Aqui ó, já está enchendo de terra ali, está vendo? Porque a areia está escorrendo ali ó Está fechando aqui Eu tenho que fazer logo isso aqui Para me trancar aqui e para fazer a água ir para o outro lado Senão vai começar a encher e trancar o buraco que eu paguei para fazer Por enquanto está sem Deixa eu mostrar aqui Tem uns milho crioulo aqui ó Deixa eu mostrar aqui Assim um milho Na língua Tem uns aqui Mas não vimgar Um vinilhão vermelho, bonito, deixa ele secamar um pouco para colher, estão dando aí, os meus pés de fruta estão dando, tem caqui, deu 18 caqui, os pezinhos de limão aqui, está dando uns limões pequenos, que eu deixei carregar demais, tem que cortar um pouco deles, ele está lotado, pé de pouca, carregado também, aquele pé de laranja ali tem uma dúzia, esse aqui é o pé de pouca que mais carregou, esse é o pé de laranja que mais carregou, aqui é a laranja baía, tem umas duas dúzia e pouco aqui, aquele ali tem uma dúzia nele, onde é o pé de acerola, então aqui é onde tem que ir, que eu esburricei aqui perto também, vou ter que ver se vai amarelar ou não mais para frente, aqui é a laranja baía, aqui é a laranja lima, esse ano ainda não deu, ano passado deu, pé de figo carregado, uns 40 para mais figo aqui, tudo aqui beirando aqui assim é um passeio menino, meu pé de jabuticaba híbrido, primeira vez que eu vejo ele carregar tanto assim, só que ele não está crescendo não, aqui é uma plantação dele, e essa fronda terra né, curcuma, tem uma florzinha em uma aqui até, vamos ver se o veneninho não vai afetar, porque eu passei o veneninho aqui em mim, a base de todas elas, eu pego de, pego de, sempre esqueço o nome dessa fruta aqui, é uma fruta, dá um suco muito bom isso aqui, quando ele está bom ele está mole aqui, essa lateralzinha aqui, vamos ver como que vai ficar então, essas tiriricadas, mas como ela tem batatinha embaixo, ela não morre também né, então, tem que fazer o controle, ela queima as primeiras batatinhas, daí quando começar a brotar de novo, você aplica de novo, e assim vai até matar todas as batatinhas, colher alguma coisa agora para ir embora, falou!